E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto aqui no canal de The Crew 2, galera. E hoje estamos novamente no modo multiplayer com o GQ, com o Mutante, com o Gaps, pra trazer uma viagem violenta só de Moscow Car. Eu e o GQ tamo de Camaro Z28, eu sou o Camaro Amarelo e ele é o Prata Chora Boy com o BBS. O Mutante aqui tá de Dodge Challenger, tá ligado? Com o Blower pra fora ali, violento. E ali de Camaro SS, vermelhinho, tá meu parceiro Guedes. Dá um salve aí, seus loucos. Salve aí, mano. Eu tô com os dois sempre na porreira de jeito nenhum. Certeza. Galerinha, é o seguinte, mano. Já explode o like, vamos bater 1500 likes nesse vídeo, mano. E vamos todo mundo comentar The Crew 2 nos comentários pra ganhar um coraçãozinho no comentário, demorou, mano? Mas é pra dar o like e comentar mesmo, senão o dedinho cai de noite, hein, rapaziada? Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo, galera. O bagulho é louco, tiozão. Bora, mano. Partiu, tiozão. Vamos que vamos. Vamos respeitando a sinalização aqui na cidade, né, mano? Cês tá ligado que tá... Ai, meu Deus. O cara mandou respeitar e partiu. Não, vamos respeitar a sinalização na cidade aí que cês tá ligado que tá dando multa, né, rapaziada? Tem que parar. Não, pode crer. Vamos, mano. Tá 36 quilômetros. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer duas viagens, uma viagem... A gente divide em duas partes a viagem, né, a gente para pra comer e depois a gente vai... Demorou. Vai ter tão louco, né? O Kev vai ser o lanchinho da Crew, hein. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Eu sou mais humilde desse passeio aqui. Vamos bem de boa, bem tranquilo. Eu sou mais humilde. Bem na paz, curtindo o visual. Olha que da hora esse lugar na direita ali, mano, com as construção. Cê viu? Nossa, que maneiro, hein. Que legal. Eu adorei aquele lugar ali. Eu achei maneiro. Eu tenho vontade de ir lá, hein, mano. Eu certeza. Vamos lá, vamos dar uma passada lá. Vamos lá, parça. Cê amei. Eu tô acelerando o meu músculo no carro aqui, violento. Ó. Tem que parar no sinal. O volantão de bambolê aqui de madeira. Meu Deus, parça. É top, hein. O bagulho é tipo compensado. Como é que cê pilota a moto, mano? Eu piloto moto no volante, tio. Eu sou louco. O cara é muito louco, parça. Cê é louco. Cê é louco, mano. Dando caminho errado, daquele jeito. É o GPS do The Crew sensacional. Vamos lá. Sensacional, mano. E aí, Gaps, que que cê tem pra... Cê vai dar o... O volantinho, mano. Ai, batido, mutante. O cara é o tomate do lanche, mano. Cê é louco. Certeza, o cara é o lanchinho da Crew aí, certeza. É, cara. Só porque eu sou mais humilde daqui. Ó, o cara é o lanchinho aqui, o Lampião é o marmita de caminhoneiro. O cara... O cara é, mano. O cara deu um fight com o trucão, mano. Cê é louco, o cara é violento. Cê é louco. O cara foi do Mato Grosso, hora e tal, trocaram a marcha do caminhoneiro. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, mano. Eu não sei. Ele faz aquele estilo de troca, que é uma troca na degal, tá ligado? O cara tava cruzando marcha pro caminhoneiro. Cê é louco. Cê é louco, mano. O cara tava cruzando marcha. Foi demais, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, mano. Mano do céu, mano. Cada vez que nós, cada vez que nós começamos a rir, nós temos que parar os carros no acostumamento. Ô, mano, na moral, mano, na moral, o caminhoneiro, o caminhoneiro já manhou a benga na caixa de gordura e já deu pra ele, mano. Cê é louco, mano. Vamo lá, mano. Eu sou louco. Eu vou postar porque as crianzadas curtem a zoeira. Vamo lá. O bagulho é louco, mano. Eu sou louco. O GQ não fala nada. O GQ quer sair do vídeo aí, tá vendo? Pelo amor de Deus. Cala boca. Dirigir, tiozão. Pá direita aí, parceiro. Pá direita. Ai. Nossa, o maluco. O maluco derrubou todos os baldes do Chaves. Cê é louco, parceiro. Cê viu como é que eu já entrei? O Chaves só voando ali, o Chaves. Pô, nós andamos 5km só, mano. Cê é louco, parceiro. Pô, olha aí. Tinela essa fita aí, parceiro. Vamo acelerar aí, mano. O cara falou que tinha que respeitar a sinalização, hein? Certeza, mano. Certeza. Ó, os caras derrubando o poste. Mano, eu vou pelirar, mano. Eu sou... Olha que top. Olha pra trás aí, galera. Olha pra trás aí. Olha isso. Nossa. Olha o enregaço, mano. Olha isso. Olha pra trás aí, mutuete. Tô olhando, mano. Tá vendo os baldes voando aí? Eu vi, eu vi uma peica voando ali, tiozão. Eu tô chegando aí no 6, hein, mano? Olha o Gaps. O carro do Gaps tá todo torto aqui pra mim, mano. Cê é louco. Parece o Severo na estrada. Cê é louco, mano. Parecendo o Severo o carro dele aqui, parceiro. Cê é louco. Cê é louco. Ó, espera nós aí, mano. Cês tão muito rápido, mano. A gente fica mais humilde aqui. A gente fica mais humilde aqui. Fala aí, Gaps. Fala aqui que é, mano. Como que é? Você apresenta aí, mano. A gente que tá sendo mais humilde aqui. Cês não tão pensando nisso. Ó, espera nós aí, mano. Cês dois, na moral, parceiro. Tá esperando, mano. O cara é irmão do Thiago, né? Tá louco, mano. O cara tá com o motor de velotrol aí no bagulho, mano. Não é, mano. É porque nós ficamos batendo nas paradas ali atrás, ali jogando uns baio pra cima. Cê é louco, mano. E aí deu B.O., né, mano? Olha aí, olha aí, mano. Estragando aí, batendo no meu carro, estragando o meu... Olha como é que eu já chego no bagulho, parceiro. Eu sou no cão. Ó, eita nóis. Viu, velho? Bora, bora, bora chegar lá aí, ó. Vinte e quatro quilômetros. Tem o número do gap. Bora, 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 bora. Espera aí, espera aí, espera aí, eu, parceiro. Espera aí. Ó, quando nós chegar lá no segundo dia de viagem, né? Podia descer a catarata de barco, né, mano? Pode ser, mano. Eu também acho uma boa ideia, mano. Certeza, catarata do Viagra, vambora. Vamos lá do Viagra, cê é louco, mano. Eu vou fazer o seguinte, ô, Gebs, eu vou... Eu vou cozinhar o miojo na água da caixa de gordura, dá pra cê comer, mano, que cê curte. E aí, cê lança tudo a que eu falo, dá no ombro, cê lança nos vídeos, né? O cara é assim, o cara é assim. O cara tá passando mal, pai. Mano do céu, tô agraçando a idade aqui, velho. Mano do céu. É louco, mano, mano. Mano, eu tô chorando, mano. Mano, meu Deus, velho. Nossa senhora. Ai, eu não ganho. Cê é louco, mano. O miojo vem até com cabelo, o miojo do mano. Vai ser top, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Pra completar o rango do mano, o cara tá com chá de bunda, tá ligado? De água de bunda. Com certeza, mano. Ai, caramba, mano. Ai, ai, ai. E aí, GQ, tá gostando aí, mano? Tá top, hein, pai. Sabe o que o cara faz? O cara faz o seguinte, mano. Ele pega, ele depila a bunda de vários caras, bota água, pega, bota água pra esquentar e bota o cabelo das bundas depiladas, deixa derreter, tá ligado? E depois toma, mano. É louco, mano. Mano, já depilou a sua pra você saber, né, mano? É lógico, mano. Certeza. O chá do cabelo da minha bunda é melhor que tem, pai. É louco, tá ligado? É louco. Mano, eu tô chorando aqui, mano. O cabelo da bunda do cara nem convém com os presentes juntos, tá ligado? Aquelas papas de merda, tá ligado? Entenda. O cara, mano, faz chá de tarzã, tá ligado? Tem uns fiozinhos com vários tarzãzinhos nas pontinhas penduradas. Meu Deus, mano. Olha aquele. O GQ tá curtindo. Mano, eu tô adorando, parça. Essa viagem aqui tá top demais, mano. Mano do céu, velho. Eu tô chorando aqui, mano. Ai, ai, meu amor de Deus. Vamos acelerar aí, vamos acelerar aí, parça. Aí, ó. 18 quilômetros daquele modelo, hein, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu não aguento. Eu não aguento, mano. Pô, a gente podia passar num posto pra abastecer, né? Tá entendendo? É uma cidade, ó. Deve ter uma aí na frente. Aqui, ó. Tem uma casa aqui, mano. Ô, Gep, vê se você para. Não vira a bunda pro cara enfiar a mangueira. Não sei não, hein, mano. É, mano. É o carro, hein, mano. Tá louco, mano. O cara tem que abastecer o carro, mano. Não sei, mano. Onde que é a cidade? Aqui. Imagina o Gep chegando no posto de quatro peladão. Com certeza. Mas o cara enche o tanque aí, parça. Ô, vamos passar nessa madeireira aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. Às vezes os manos têm gasolina aí, parça. Não, não vamos passar aqui não, senão o Gep vai passar a bunda nessa tora aí. Vamos sair fora. Já quer. Aqui, ó. Uma fazenda aqui, ó. Vem cá, aqui, 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 ó. Achei uma fazenda aqui, parça. Quem não fala nada? O mano tá louco aí, tipo. É muita zoeira, parça. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Nossa, tô aguentando, parça. Muita risada, né, mano? Certo. Muita risada. Certeza. Vamos parar aqui já. Lacha valendo toba não era nada, mano. Eu tô ligando. Não era nada pra isso, mano. Vamos parar os carros aqui, ó. Não vou parar o carro no sol, não. Vou parar na sombra aqui, mano. Demorou, mano. Vamos parar na miúda aqui que o Guedes vai fazer, ó. Vai pagar um... Pagar um... Um babão. Vai pagar um babão. Vai pagar um gulossão. Meu Deus, é isso. Tchau.